Todos sabemos que o Megalodon é um dos maiores tubarões já registrados pela humanidade. A bagatela de 15 metros de comprimento e uma boca com capacidade suficiente para engolir um carro inteiro deixam esse gigante predador na lista dos mais terríveis animais que já habitaram o planeta Terra. Mas e se eu te perguntar se o Megalodon ainda existe? Qual seria a sua resposta? Nos últimos anos, muitos relatos de avistamentos do Megalodon ao redor do mundo estão chocando as pessoas, com uma possibilidade até então nunca antes colocada em jogo. Hoje você vai conhecer alguns registros do terrível Megalodon. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Megalodon é um animal que não existe mais e, portanto, ele chama a atenção tanto dos biólogos quanto dos criptozólogos. Pessoas que estudam a existência de criaturas míticas e reais. O Megalodon existiu sim, foi extinto por falta de comida, mas isso não impede alguns canais de televisão e do YouTube tratarem o animal como uma espécie de criatura mágica, como um unicórnio talvez. E, bom, é isso que os caras do Monster Cat e do History Channel fazem. No caso, eles decidiram ir até o Mar de Cortez, mais conhecido como Golfo da Califórnia, onde existem relatos de animais absurdamente grandes e boa parte desses relatos envolve tubarões. Histórias de pescador são histórias de pescador, mas essa não era só dos pescadores locais. De acordo com praticamente toda a população, a região possuía tubarões três vezes maiores do que os tubarões brancos normais. E não somente eram gigantes, como também haviam devastado boa parte da população marinha mamífera daquela área. E, bom, foi aí que a equipe do Monster Quest não foi capaz de encontrar o Megalodon. Mas eles realmente tiveram uma dificuldade imensa de achar qualquer outro animal mamífero na região. As pessoas que acreditam que o peixe gigante ainda existe, afirmam que caso ele esteja nadando por nossos oceanos, esse é um bom lugar pra começar a procurá-lo. Então, bom, vou falar uma coisa. Eu não sei vocês, mas eu acho que poderia ter um SpaceX no oceano, né? Tipo um Oceanomaxx, quem sabe? Pesquisa, cara, vai ver o que acha. Vamos pra um passado não tão distante, família. Mas que mesmo assim é um pouco longe, tá? O HMS Challenger foi um dos principais navios britânicos da Expedição Challenger. A primeira expedição global marinha de pesquisa, que acabou por descobrir e fundar muitos dos conhecimentos e bases que nós temos atualmente sobre a arte da oceanografia. No caso, o navio tinha esse nome por ser o principal da expedição. E sua equipe de cientistas possuía objetivos de investigar as partes do oceano mais profundas possíveis. Então o objetivo era sempre chegar no mais fundo mesmo. Mas então, em 1875, o HMS finalmente encontrou no chão do oceano algo que provavelmente não faz muito sentido se o Megalodon foi extinto faz muitos anos, como nós acreditamos. A expedição encontrou não somente um, mas dois dentes de Megalodon no fundo do mar. A análise do material chegou à conclusão de que aqueles dentes datavam de no máximo 15 mil anos. É claro, isso é bastante coisa. Eu sei, você deve estar pensando nisso agora, né? Pelo menos pra gente que vive nos tempos modernos com carros e internet. Mas se você parar pra pensar, em 1875 fazem 145 anos. E mesmo naquela época, encontrar algo desse tipo era literalmente absurdo, viu? 15 mil anos é pouquíssimo tempo em questão de paleontologia. E isso significa basicamente que muito provavelmente, enquanto nossos antepassados humanos caminhavam pela Terra, Megalodons nadavam ao mesmo tempo no oceano. Aí vai, o que nós faz? Cara, nós choramos, né? Porque se é verdade, não vamos ver a praia, não. A ilha Bird fica no Oceano Índico, e é a ilha que fica mais ao norte do arquipélago das Seychelles, na costa leste africana. Ela tem esse nome porque possui uma colônia de 700 mil andorinhas que lotam a ilha durante o mês de março, onde colocam seus ovos e permanecem na ilha até outubro. É claro que sendo uma ilha meio isolada e pequena, existem relatos de coisas bizarras ali, né? Em 2009, um episódio da série Shark Rungless, também do History Channel, onde homens buscam e pesquisam sobre tubarões raros, visitou a África do Sul. Eles entrevistaram pescadores que afirmaram haver, nas águas da ilha Bird, um tubarão maior que o barco deles. Isso não seria interessante, senão pelo fato de que o barco dos pescadores possuía 12 metros de comprimento. Será que eles realmente viram um megalodon? Ou foi só um tubarão extraordinariamente grande? Bom, é difícil de saber com esses casos, até porque são pescadores. Mas o relato ganha peso quando alguns momentos mais tarde, no episódio mesmo, um dos pesquisadores de tubarão relata ter encontrado um tubarão com mais ou menos esse mesmo tamanho, também na ilha Bird. Seja lá o que esse bicho for, é bom a gente manter distância, viu? Agora vamos para o momento quiz aqui do vídeo de hoje. O megalodon é parente próximo de qual tubarão que existe hoje em dia no nosso planeta. Vamos ver se você acompanha aqui o canal certinho, hein? Alternativa A, tubarão tigre. Alternativa B, tubarão branco. Alternativa C, tubarão martelo. Alternativa D, tubarão azul. Se você falou alternativa B, tubarão branco, parabéns, você acertou, você acompanha mesmo, hein? Agora vamos continuar o vídeo. Exatamente, família. O Havaí e suas ilhas não são só locais paradisíacos, com lindas vistas para o mar e belas florestas. E até áreas com opções de trilha e rapel, viu? O arquipélago do Havaí ao todo é composto por oito grandes ilhas. Oahu, Big Island, Kauai, Lanai, Maui, Molokai, Koholaui e Nihao. Claro que além delas tem várias outras ilhotas. Porém, somente seis dessas oito grandes são visitáveis, porque duas delas são de acesso estritamente proibido. E seria essas a Kaholaui e a Nihao. Se procurarmos direitinho, vamos entender que o motivo dessas duas ilhas serem de visitação proibida pode encaixar direitinho com o assunto que estamos levantando aqui nesse vídeo. Kaholaui é uma ilha que há décadas atrás foi usada como alvo de bombas do governo norte-americano. Tanto durante a Segunda Guerra, como na década de 60. Sendo que esses testes simulariam uma certa potência de possíveis bombas nucleares. Mas tudo sem o plutônio e o efeito radioativo. O problema é que há muitas munições de bombas que simplesmente não explodiram e poderiam vir a explodir caso houvesse um certo fluxo de pessoas. E no caso de Nihao, essa é uma ilha base dos Estados Unidos. E por isso, só pessoas estritamente autorizadas e militares da marinha podem ter acesso a ela. É interessante se pararmos pra ver que as duas ilhas são de total controle dos militares estadunenses, né? E portanto, eles poderiam estar fazendo a experiência que quisessem por ali. Porque é um local, claro, sem ninguém saber o que tá rolando. Claro que eu não quero deixar aqui nenhuma teoria, tá? Principalmente de conspiração. Não, não. Não é essa a parada do vídeo, não. E esse vídeo nos faz crer que é aquela premissa. Quanto menos predadores e menos influência humana, maior a diversificação dos animais. Isso pode ser verdade, tá? Até porque, por aqui vemos que um tubarão tamanho GG passa pelo canal que fica ao norte da costa da ilha de Molokai. Vale ressaltar que em 2019, inclusive, mergulhadores do Havaí reviram um velho conhecido, o tubarão branco conhecido como Deep Blue, através de uma rara aparição. Esse tubarão mede quase que 8 metros de comprimento, um tamanho não muito comum pra essa raça. Talvez ele esteja se fortalecendo aos anos e proliferando uma espécie de tubarões gigantes novamente. Localizada no Oceano Pacífico e fazendo fronteira com países como Japão, Papua Nova Guiné, Filipinas e Taiwan, está a Fossa das Marianas. E provavelmente vocês já ouviram falar que essa é a área mais profunda dos oceanos. Isso até o momento, né? Poder alcançar até 11 mil metros, ou seja, não chega nem luz lá. Pra entendermos melhor, esse local é considerado uma zona de subdução. Ou seja, um local onde as placas tectônicas deslizam uma pra baixo da outra com uma certa constância e acabam por destruir a terra embaixo. Só aumentando assim a profundidade do local. Outros exemplos de zonas de subdução são as áreas onde surgem os vulcões. Mas agora que entendemos que esse local é grande o suficiente pra um animal de grande porte, também podemos perceber que se é tão profundo assim, só animais gigantescos poderiam viver ali, né? Já que a pressão da água ali na Fossa das Marianas é considerada gigantesca. Algo em torno de mil vezes a pressão atmosférica normal no nível do mar. Sem contar que há também conhecimento de que existe um número incalculável de animais que vivem lá embaixo. E perfeitamente adaptados àquela pressão. Mas aqui nós vemos um tubarão enorme, família. Passando bem perto de uma espécie de jaula. Ele tá ali meio curioso e depois vemos ele mexendo na câmera. Porém, é inegável que ele é gigante, né? E estudos feitos sobre possíveis medidas relativas a esse tubarão, claro, indicam que ele poderia ter aproximadamente 18 metros de comprimento. Um tamanho impressionante se considerarmos que a maior espécie de tubarão conhecida atualmente, que é inclusive o tubarão baleia, chega até uns 12 metros. Ou seja, o tubarão visto na Fossa das Marianas é maior do que esse monstrão aí. Porém, o mais interessante dessa história é que o poderoso megalodonte, por pesquisas feitas recentemente, poderia chegar ali no máximo uns 25 metros. Seria esse, então, um parente próximo dele, que decidiu morar nas Fossas das Marianas como um método adaptativo de continuar sobrevivendo? Isso a gente não vai saber, viu? Mas que tem coisas ali no fundo, isso tem. Essa foto foi encontrada em um vídeo na internet contendo informações sobre um possível avistamento de megalodon. De acordo com quem tirou a imagem, o animal possui quase 2 metros apenas com sua barbatana. E se isso não serve pra deixar qualquer pessoa nervosa, É só imaginar que barbatanas de orcas, que são bem altas, né? São praticamente do tamanho de um humano médio, mais ou menos ali um metro e meio, dependendo da pessoa. Não é difícil imaginar que um animal com praticamente 2 metros de barbatana, seja no mínimo gigante, né? Somando a isso, tem o fato de que o megalodon, muito provavelmente, era o principal predador onde vivia, e comia até mesmo as baleias. Então assim, caso essa foto seja verdadeira, eu não teria dificuldade nenhuma em acreditar que esse animal aí é de verdade, viu? Durante os anos 60, em uma conversa com B.C. Cartmel, um autor interessado no estudo de fósseis e um capitão de navio, deixou vazar informações de um incidente interessante, onde enquanto ancorado na grande barreira de coral australiana, a tripulação percebeu nas águas claras um tubarão, maior do que um navio de pescador ali, que tinha mais ou menos 25 metros de comprimento. A tripulação se recusou a divulgar informações, a princípio, mas eventualmente eles falaram que realmente havia acontecido. Enquanto estavam parados para consertar alguns problemas no motor, tanto o capitão quanto a tripulação viram um tubarão absurdamente grande passar por debaixo do navio. Eles tinham certeza de que não era uma baleia, mas então o que seria? As águas claras permitiam que a tripulação visse claramente, e era uma tripulação devidamente preparada, viu? E aí, seria um megalodon? Eu acho que sim. David Steady foi um biólogo marinho, oceanógrafo e escritor nascido em Sydney, na Austrália, onde é referência para os biólogos estudiosos na área, viu? Ele morreu em 1957, mas lançou diversos livros em sua carreira. Um deles possui um relato que se encaixa bastante na descrição comum dos megalodons. E por ser de um autor especialista no assunto, talvez seja importante, né? Entrevistando pescadores extremamente experientes da ilha Bruton, no nordeste da Austrália, David foi surpreendido por uma situação estranha. Nenhum dos pescadores disponíveis queria tocar a água ou qualquer barco. Estavam parados em suas casas e nos portos, e ninguém queria ou pretendia trabalhar. Quando David investigou, descobriu o motivo. Os pescadores haviam encontrado um peixe gigantesco que possuía, no mínimo, 30 metros de comprimento. David teve dificuldade para acreditar no relato, mas ele foi feito por muitos outros pescadores. E como eu já disse, esses não eram pessoas comuns, né? Eram homens experientes e acostumados com tubarões e também tiravam o alimento ali da água. Claro que eles estavam falando a verdade. Os homens tinham certeza de que haviam avistado um tubarão e não uma baleia. E esses relatos impactaram tanto o biólogo que até mesmo ele acreditou que talvez fosse um avistamento do antigo Megalodon. Agora imaginem vocês estarem em alto mar, terminando um trabalho acadêmico, quando de repente um tubarão realmente grande surge do nada e começa a nadar perto do barco. É assustador, né? Mesmo que só por alguns segundos. Isso poderia fazer qualquer um se borrar de medo. E foi mais ou menos isso que aconteceu, viu? O estudante Alex Albrecht, durante a conclusão do seu programa de pesquisa oceanográfica de longas seis semanas, avistou um animal que no início ele achou que fosse uma baleia, de tão grande que era o bicho. Mas que depois ele percebeu que, na verdade, se tratava de um grandíssimo tubarão, família. Sem perder tempo, Alex rapidamente filmou a fera e postou no seu TikTok. O que lhe rendeu diversos views e até algumas entrevistas, viu? Mas o interessante é que o animal que ele filmou, na verdade, era um tubarão Freire. Que, segundo os cientistas, são o segundo maior tubarão e peixe vivo. Só perdendo para o tubarão baleia mesmo. Essa espécie de tubarão são comuns na área em que Alex estava. Que era basicamente o percurso feito pela costa entre a Flórida e Woodhola, em Massachusetts. Até porque tubarões Freire são comedores de plankton e praticamente inofensivos aos seres humanos. Claro que nós não podemos colocar ele como um parente próximo do Megalodon, que nem o primeiro vídeo. Mas, com certeza, um primo de terceiro grau, quem sabe, né? A verdade é que o Megalodon, como conhecemos, está extinto há mais de 5 milhões de anos. E não há nenhuma comprovação sólida o suficiente para dizer que ele tenha retornado, mesmo que ele tenha deixado algum possível parente por aqui. Embora, claro, alguns animais nas profundezas são realmente muito grandes e nossos dados sobre eles são bem escassos. Já que, devido à pressão que existe nessas áreas mais profundas, né? Se nós testássemos avançar demais, seríamos achatados que nem uma panqueca. Mas, quem sabe um dia, né, família? Estamos aqui para, quem sabe, conhecer coisas novas e encontrar animais igualmente terríveis ou gigantes como o Megalodon. Esse vídeo chegou ao fim, mas eu quero saber se você curtiu ele e também se você gosta desse assunto para eu preparar mais vídeos aqui no canal. A gente se vê no próximo. Um abraço e até lá. Valeu!